Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Gríngor Pele de Ferro aqui no Cláudio do Zang Então na última parte a gente destruiu aqui o Arca né Finalizando aqui a região do deserto Na verdade falta só uma facção aqui Que é o outro Rei da Turma que está aqui mais para a direita Eu vou levar o Gríngor lá enquanto... Se bem que... quantos exércitos tem aqui? Cadê? Eu não tenho visão Mas deve ter pelo menos uns três vai Eu vou seguir o plano na verdade de mandar o Gríngor aqui para cima Acho que... é, subterrâneo vai mais longe Vou mandar ele por aqui Que a gente já começa a atacar essa região aqui Senão vai demorar muito Musg, você está lidando com a invasão aí né Tentando Que a situação está tensa e dramática para o nosso lado Vamos aqui atacar esse exército Eu vou resolver isso também Eu quero ter que matar o máximo possível dos maiores exércitos Eu vou lutar ainda, não se preocupe Só não vou lutar todas as batalhas Sem condições Aqui em baixo já foi todos né Então agora só volta esse aqui E o que está ali fazendo... Que estava fazendo o cerco né Um cristal da mais pura noite Resalendo que essa é a prisão da parte da essência do próprio capacetejo Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua hora perturbadora Tá, vamos se aproximando ali bem... Bem calmamente Com muito cuidado porque... Estamos sob perigo Um grande perigo Então você aqui pode bloquear o exército Tá com 100% de chance de bloquear Bom Guirub O que está fazendo... Aí ia ser deveras problemático para mim O Archeon... Vou ter que deixar ele aí um pouco... Que realmente eu tenho condições de lutar contra... Contra ele com esse exército aqui Então... Acho que eu vou acabar trazendo esse exército aqui mesmo para ajudar a enfrentar a Bretonha Uma ameaça mais imediata que o caos Já que a corrupção já está ferrando... Já ferrou todo mundo né É indiferente eu bater no Archeon agora ou não Aqui vai ter a rebelião... Provavelmente do Império Tá aqui... Até o momento está de boa... Melhora esse aqui para ganhar uma proteção aí Aqui pode construir um desse... Põe um muro aqui... Bom demais... Dá para construir alguma coisa... Acupamento de Orion... Mas eu posso até voltar a cobrar tributo aqui já também... Não vai aumentar muita coisa né... Mas vamos melhorar aqui... Bom aqui... Depois eu vou botar um tesouro... Mas por enquanto eu não vou fazer mais nada... Vai ter rebelião aqui em Talabheim... Um monte de Freesquig eles não quiseram... Devastar a cidade... Estranho... Eu vou tentar consertar... Vamos ver se eu consigo... Com esse dinheiro que eu tenho aqui... Vamos consertar a guarnição... Colocar os muros... Que é a prioridade... Esse aqui eu devia ter trocado... Ao invés de ter deixado um negócio de renda né... Tá... Esse exército aqui eu vou lutar... Com o Freesquig... Se eu conseguir chegar lá perto... Ahn... Bom... Acho que já mexeu todo mundo né... Ou para você que eu estava recrutando um exército... Não vai dar para recrutar nada agora... O que eu posso fazer... É só passar esses grandão aqui para o... Para o Musg... Que estão de vida cheia... E... Passa o turno... Vou até acelerar aqui... Até chegar a vez da... Dessa galera do caos aí... Porque o resto não me importa... Não... 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 Tá... Não... Não... Tá... No Ween aparentemente eu devia se matar... na minha cidade aqui. Obrigado resolução automática por finalmente consultar minhas preces. Isso me livra de uma grande dor de cabeça que é lidar com o exército do Luen que tinha um herói lendário e um cavaleiro verde. Embora eu ache o cavaleiro verde mataria tudo isso aí sozinho. Amém. Ah, eu cliquei, mas não desacelerou, acho que não deu tempo Eles não atacaram a cidade lá, que eu não reparei, né, então Então ainda tem minhas muralhas Tá, estão se aproximando de cara com oito picos ali agora Vamos vim pra cá Você vim pra cá Construtor, construiu sobre os ossos e restos dos seus inimigos derrotados, tem presente nas regiões e acompanhando também das construções Tá, você vai pegar mais uns orcs grandão aqui Vai pegar mais lanças pedras Cadê, cadê? Aqui, lança pedras Vai pegar aqui dois squigs de armadura colossal E... Pega esse orc negro aqui O Azumpa vem pra cá Mesmo que você não mate o exército deles, machucando, eu já tô feliz Tá, agora três exércitos vindo pra cima aqui do furatripas Eu não vou aguentar realmente lutar Não é qualquer coisa o exército, afinal, né O que eu posso fazer, sei lá, proteger aqui meu vassalo com uma emboscada Tentar, pelo menos, vir aqui perto, né Ver se eu faço uma emboscada depois E aí tentar lutar junto com ele Agora sozinho eu não vou conseguir não Com um gringo ali em marcha você vai mais longe Então vem aqui pra Raik The Grey Green Flows Melhor a montanha dos Abutres aqui Pode melhorar esse aqui também pra dar uma guarnição melhor aí Já que eu não consigo construir uma Bom, sobrou dinheiro pra bloquear um exército aqui Vamos bloquear More goods build level Vamos colocar pra ele aqui Espalhar ordem pública Quem mais eu não mexi? Boggrub Você mesmo Então, Boggrub O caminho até que o Rune agora está livre Sem aquela galera defendendo A gente pode derrubar a cidade principal da Bretone aí Já que os monos sangrentos estão aqui atrás Cuidando da retaguarda Então a gente vai pra lá agora Sim, eu não vou alcançar nesse turno, né Mas... Próximo turno a gente vai invadir lá E eu vou até tirar você da sua Serp Quando você for lutar Porque se os quatro Pegas pegar ele no ar Ferrou Já que não tem sopro de dragão mesmo Então tanto faz Tá, Largoog Está vindo aqui ajudar, né O Arkion Não sei se ele está parado ali ainda Aparentemente não O Arkion é meio de lua Ele não sabe o que ele quer da vida Tá, não sobrou dinheiro pra reparar isso aqui Mas a guarnição ainda está grande A muralha ainda está reparando aqui Quem falta mais? Você Você, eu queria que você viesse ver pra mim quantos exércitos tem aqui, ó Três Três exércitos? Uma guarnição de 13? Tá, tá, não tá tão difícil não Esperava algo pior Falta alguém Deixa eu ver Você já foi Você está recrutando Tá, passa o turno Tá, passa o turno Desbravador Sempre há uma luz no fim do túnel E aquilo ali não parece ser um vagalume Passou vários turnos em atitude de usar o subterrâneo Ok Aí depois que eu terminar de matar essa invasão aqui Finalmente eu vou poder ir pra cima da invasão do Arkion, né Subir aqui e bater nos vampiros e todo mundo estiver na frente Que o que me atrasou mais nessa dominação mundial do gringo aqui É justamente essa invasão dos anões do caos aqui Que eu tinha que me preparar, né Então não deu pra avançar tanto assim Eu tentei avançar na medida do possível, né Não dá pra sair atacando tudo igual um louco, né Acho que eu até falei isso já pra vocês Tem que pensar um pouquinho pelo menos no que você está fazendo Porque É fácil você conquistar um monte de território E perder um monte de território atrás Se você não precisa tomar cuidado também Então eu estou tentando medir os meus esforços aqui aos pouquinhos Pra fazer direito, né Embora meus vassalos estão perdendo cidade Que é uma droga Mas Não tem como eu controlar as cidades dele, né Eu tentei ajudar como eu pude Mas felizmente não foi suficiente E aí 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 Gente, meu vassalo é louco, mano Não O que ele está fazendo, cara Ele vai se matar, mano Eu achei que ele ia ficar aqui de boa Esperar os caras virem aqui Não Ele foi lá se jogar no meio de três exércitos, cara Tudo bem que eu acho que só dois vão alcançar ele Porque Vamos ter ali Um que está bloqueado, né Atacar os pilares de Gruni Talcino é o nome do carinha que eu tenho lá na minha campanha do Sigvald De novo E essa ruína aqui vai ser um saco Porque pode ser que saia algum exército daquela ruína ali depois Tá O bom grupo ganhou um exército Negócios brutais Batalhas são coisas sangrentas Membros cortados Ossos expostos Homens deixados para morrer no campo encharcado pelo sangue de aliados e inimigos Armas fortes forjadas pelo tempo, suor e conhecimento marcam a diferença entre vitória e derrota Uma boa espada corta limpa através dos ossos, arrancando cabeças e membros Enquanto uma espada inferior apenas machucaria Conforme a instabilidade aumenta pelo mundo, também aumenta a sede de sangue Além do desejo por guerra e carnificina em escala ainda maior Tá, todo mundo ganhou dano de arma aí Vamos fazer o seguinte Caras da Caraca tem guarnição Embora é quase certeza que não vai adiantar de nada Porque se eu encostar aqui na cidade Um deles vai acabar fazendo cerco e eu vou ficar sozinho aqui para enfrentar todos eles Mas ao mesmo tempo meu aliado aqui parece que ele vai agir antes né Então pode ser que ele venha ajudar a gente Não sei, não custa tentar Vamos ver ó, vou ficar aqui dentro da cidade Não sei se dá para fazer uma emboscada, eu acho que não vai dar É, aqui não vai rolar Tá, deixa eu fazer outro corte aqui e tô com a parada Infelizmente eu tô aqui com 23% Eu preciso de 25 para fazer a emboscada Então não deu Eu acho que eu vou perder o exército de fura-tripa, gente Tô sentindo Tô sentindo que o fim do exército de fura-tripa chegou É, não tem nenhum dos segmentos sendo mais disponíveis né Para recrutar, só para eu checar aqui Tem um dos arqueiros lobos aqui Eles tem destruição de armadura? Não, só dando perfurante né É, não é melhor do que as coisas que eu tenho aqui nesse exército já né Tem magia e tal, mas acho que não vai ser suficiente Eu espero que esse exército chegue aqui perto para me ajudar também Quando eu precisar Que vamos precisar Eu vou até chegar mais perto aqui Para ficar colado nessa rebelião, caso meu aliado queira atacar Musg, eu preciso que você venha aqui recuperar seu exército Você consegue fazer uma emboscada aqui para ele? Consegue Vamos ver se pega Emboscada de orques selvagens nesses anões do caos Vamos ver como é que eles lidam com isso Vamos Vamos bloquear esse aqui Beleza, deu certo Talvez Isso com algum milagre ali no alcance Faz o circo aqui em coroné Vamos construir algumas coisinhas para ajudar a gente E esperar esse exército aqui se juntar para a gente atacar no próximo turno Tá, agora que eu já vi o que que tem aqui nessa guarnição Ainda vai ter rebelião aqui né Tá difícil essa ordem pública aqui Bom, no nível 4 esse aqui ganha imaculada Então coloca Isso aqui Pirâmide negro de Nagashi No próximo turno a gente vai ganhar a essência magia Que é muito bom lutando contra o caos E vão ganhar corrupção mais 20 de vampiro aqui Então Provavelmente vai aparecer bastante rebelião de vampiros Na real eu vou reparar esse daqui Tira esse daqui Tira esse daqui Eu vou usar para reparar ali em Karazakaraki Vamos lançar o tiro de sangue Pode tentar vir aqui Tem outro exército aqui em cima ainda Você era para estar defendendo as suas próprias terras ali né Aí você abandonou Parece que pelo subterrâneo o Gringor recupera melhor Não sei Ou é porque tinha a constante subterrânea De reposição ali Não sei Acho que é Aqui não tem Tem uma só 3% Mas aqui tinha mais Esse aqui está dando 4% Mas a diferença Era gritante de reposição ali embaixo Sei lá Agressividade baixa hein Mas por enquanto ainda não está tão baixa Acho que é só passar o turno agora Falta alguém que eu não mexi Largug Eu não consegui você Então vim para cá Aparentemente o Henrique expulsou o exército dos Bretonianos A Tileia não conseguiu pegar o Assessor Cal Muito bom Está nível 4 o Assessor Cal Vamos lá Passa o turno Tá Ele chegou aqui perto Então agora os anões do caos vão ter um probleminha aí para enfrentar a gente Se eu e o Poder vão me encostar ali também Talvez a gente tenha uma mega batalha épica de orgos contra o caos né Acho que a Bretonianos não vai querer sair para atacar esses dois exércitos aqui Campo aberto Boa Lothortinha É isso aí Mão sangrenta se expandindo Por isso que eu gosto de ver Certo Foi Hica Iis A imagem Orion, Pacto na Agressão Entendeu? Rodurto tá recrutando, hein Será que vai agora tacar o Arquion? Finalmente? Eu acredito, hein Tudo bem que depois eu vou fazer uns machados com as árvores de Alteolore Mas... Eu boto fé Eu acho que na campanha do Gringor não vai dar tempo De eu ter que fazer a dominação mundial, gente Eu acho que vai dar só tempo de eu conquistar aqui o velho mundo Bastona foi destruída, muito bom Acelera mais um pouquinho, senão vai ficar passando todos esses barcos aí Agora desacelera Vamos ver o que vai acontecer aqui Minha emboscada foi frustrada, duas rumpas Talvez eu perco o Evermay também, de vassalo Se bem que eu acho que eles pegaram uma cidade aqui, né Grumburgo Me atacar aqui com um exército Tô com dois aqui, um exército de orcas selvagens Eu acho que essa aqui eu vou passar Se bem que eu falei que ia lutar uma Então eu acho que essa aqui é uma boa batalha pra lutar Acho que a gente vai ter outra lá em cima ainda Mas vamos lá lutar essa aqui Vamos salvar de novo pra garantir A guarnição aqui de cara com o Itapix tá muito boa Vamos lá Ok, nosso reforço vai nascer aqui da esquerda Vamos esperar eles chegarem antes da gente ir pra cima igual louco, né Somos orcs selvagens, mas A gente quer lutar com todos os rapazes juntos aqui Fica aqui Vazumpa aqui no meio, gigante aqui Gigante squig Os squig aqui de rebanha fica aqui atrás Os arqueiros, orcs selvagens, fica aqui Todos vocês grupo 2 pra não juntar com outro exército lá Vamos lá, vocês tão indo pra cima Tô esperando Os rapazes, os caras sabendo que tem uns nanico aí Caótico querendo atacar a gente Todo mundo se juntou pra bater neles Quer testar a força Me des Beleza, tá todo mundo aqui Vamos só guardar eles se posicionarem ali Aqui a gente vai ter esses centauros aqui Que acho que são ameaças intensas com certeza O plano é que tenta pegar as artilharias Mas acho que esses exércitos deles aqui tem pouca Só tem esse aqui Esse cadá e destroyer também é um perigo Se a gente deixar ele fazer alguma coisa Vamos lá, terminando de se posicionar Acho que já tá bom já, né? Vamos lá, rapazes Vou mostrar toda a força aí Dos orcos selvagens pra eles Eu chupi vocês gigantes Falta mandar um grupo de orc negro aqui pra cima Vamos virar aqui e acertar essa galera aqui Ó, vem brigar com esse grande Taurus aqui Já que o canhão provavelmente vai ficar tentando fugir da gente O gigante tá olhando, mano Ó, gigante Vamos lutar aí, mano Se a Band's Quick chegar aqui nos balesteiros deles Ó, o almoço tá servido, pessoal Vai lá Todos vocês podem acertar ali o Tanque deles ali Tem uma galerinha corajosa Vem brigar aqui Aqui o senhor do caos deles E desistiram, né? Só vai ficar o canhão, canhão não, o colosso aqui Porque ele não foge Ele não foge, ele é inabalável Mas o restante desistiu Ah, e o outro ali também é inabalável Então ele vai ficar lutando Bom, esse gigante aqui não é o gigante do... Da guarnição Então eu vou tirar ele aqui de perto Porque eu não quero perder ele Vamos mandar aqui os squigs perseguirem Cadê? Você, squig, tá parado Vem aqui Acelerar aqui enquanto a gente bate essa galera aí Muito bom, enfrentamos 800 da Oi do caos Sem a guarnição Sem a guarnição eu não teria conseguido não Dano perfurante é essencial para lutar contra eles E eu tinha bastante 3 orcs negros aqui Ó, orcs grandão Também vai lidar com os monstros Vamos machucar mais o general deles aí Antes da gente terminar 300, 200, tá bom Beleza, primeira vitória aqui do Azrumpa Contra um inimigo poderoso No caos do caso, né Vamos aqui jantar esses prisioneiros Sobrou pouca coisa do exército deles Então dá para a gente terminar de matar na... Quando o turno voltar para a gente E vamos ver se vai ter outra batalha ali em cima Agora em caras da caraca, né Que aquela ali se acontecer, meu amigo Vai ser feio Mas eles estão meio acanhados de lutar Sinto que a Verlande vai voltar Pela terceira vez eu sinto que a Verlande vai voltar Tá, pode melhorar essa daqui Gringor, vamos lá brincar de navegar um pouquinho Fica desse lado aqui, ó Porque aqui é região controlada do mar A gente recupera exército Tá, não parece ter muita coisa Ensartosa Dá para a gente atacar tranquilo Bom, a Zumpa É só finalizar aí Muito bem, a Zumpa É isso que você está aqui, garoto Dá para montar o deserto Com 17 mil de renda Coloca para qualquer um aqui Se bem que isso aqui é bom mesmo para lanceiro Porque é com oportunidade voadora Agora você vai até a mina do ferro negro ali Para a gente pegar a cidade que eles pegaram do nosso vassalo Coloca aqui Selvagens montados Para melhorar aqui Os javaleiros que a gente vai pegar depois Tá, bloqueia esse exército aqui Odeia caos Os deuses do caos e seus servos profanos vão pagar por isso Efetua ações de heróis bem sucedidos contra o caos Tá, destregar essa galera aqui Não acho com ninguém Isso aí Agressor confiante Confiante é a chave para o processo de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Então, nossa aliada recua ali, aparentemente, né Ah, eu coloquei para melhorar aqui os rebanhos de Squig, né E eu acho que está tudo incluso nesse aqui Dos Goblins, exatamente Vamos botar a manteiga na posição, então Vamos só atacar eles agora que eu não vou ganhar reforço da cidade Porque eles estão meio longe Vamos fazer uma emboscada aqui Ver se eu pego um desprevenido Oi, o Podrão, você pode vir aqui ajudar se quiser Uma rebelião do caos aqui no oásis Acho que a gente consegue defender tranquilo com o que a gente tem aqui A guarnição já está cheia Melhor aqui essa guarnição Uma muralha aqui Um tesouro aqui Vamos agora fazer o cerco lá do Bog Irubi Encorroné Isso é que eu nem preciso fazer Excelente Qualquer cerco que eu puder evitar, eu aceito Provencia garantida Cruzada Essa pessoa iria até os confins do mundo Para satisfazer sua sede por aventuras e sua rança por batalhas Eu estou em várias batalhas muito distantes da capital Muito bom Coloca isso aqui Repara isso, repara isso Obediência Coloca aqui agora Mais armadura para você tankar mais Agressividade baixa Vamos suprimir ela aí Bateram nos rapazes Musgue Agora Eu preciso de você aqui em cima Se o Furatribas falhar na missão dele Quem vai ter que ir lá ajudar é você E aí você já fica no jeito lá para atacar Os vampiros Quando a chance surgir Pavon Parece estar devido bem fortinha Mas todas as guardas são 20 Tá maluco Mas acho que eu vim aqui atacar aqui agora o Henrique Para pegar essa rede amontanhas de volta Que eu tinha pegado né E acabei perdendo Decreto é aqui Obediência, óbvio E acho que é isso Mexi todo mundo Derrotamos mais um exército do caos Agora Só esperar para ver o que eles vão fazer Que minha emboscada funcione Por favor Morglum Pera O que aconteceu aqui Morglum É de qual facção Ah O meu exército auxiliar Vim atacar ele louco Mano Se matar Era só para ficar perto Não era para atacar Velho Meu Deus Vou perder o exército Foda-se à toa Que burrice Eu não mandei ele atacar Mandei ele ficar perto Pelo que eu lembro Tipo Se você não mandar ele fazer nada Ele fica parado Que droga Devia dar para você entregar na cidade Dos seus aliados Para ajudar A proteger Agora Eu vou perder O exército Foda-tripas Com certeza Depois desse suicídio Fenomenal Aí Fermín É 2 6 3 2 3 Um minuto de silêncio para o Furatripas, nosso bravo guerreiro de Exército Goblin que infelizmente vai encontrar seu fim agora Já que o Epodrano desistiu de ajudar a gente também Era para ser 4 exército contra 3, mas o Epodrano vacilou A gente vai ter o reforço da guarnição do povoado aqui e são 2 contra 3 Achei que tinha pegado só 2 Vamos tentar gente, é o que dá para fazer Bora lá Começamos com os ventos de magia, tá ótimo, vou ter que esperar nossos vassalos chegarem aqui Não que vai adiantar de muita coisa, mas é melhor do que nada Então vamos esperar eles chegarem aqui Enquanto isso a gente tenta ficar incomodando eles com nossa carruagem Artilharia fica aqui, os arqueiros ficam por aqui Lado guenstinhosos fica aqui Golbes das montanhas espera aqui para posicionar vocês Xamã fica aqui Aranha fica aqui Aranha fica aqui Cavalaria fica aqui É isso O derradeiro fim de furatripas finalmente chegou Será que ele terá uma morte gloriosa? Ou apenas uma derrota esmagadora? Vamos lá fazer estorrar munição nos... Nas carruagens de lobo aqui Vamos lá fazer estorrar munição nos... Vamos lá Não é bem para vocês virem para cima né gente É preciso ficar aqui parados assim esperando eles virem para cá Ganhão de magma É... Dessa vez são dois mils da Oi do caos Não é pouquinho não Então Já estamos no alcance a galera aqui Brincar de desviar míssel agora Isso eu falo brincar de desviar míssel e vocês ficam parados né É assim que desvia mesmo Deve ser Tem que mandar lá na frente E vocês param só porque eu dou o zoom na câmera Pode nem aproveitar o espetáculo de luzes Mano meu aliado está loucasso mesmo querendo ir para cima né mano Não pode ser que essas árvores aqui sejam de grande ajuda para bloquear alguns projéteis que cheguem perto da gente Vamos tentar né Se os aniquiladores ficam me seguindo eu dou uma investida neles Ah vamos pegar eles ali que estão sozinhos É uma ameaça intensa mas Tem que tentar atacar os pontos fracos deles Tem que tentar atacar os pontos fracos deles Ah que é muito dano Tomem isso aniquiladores Não deu tempo de dar outro tiro Muito bom Vamos pegar a esquina de magma aqui Agora vamos lá para aquele lançador de foguetes lá atrás Calma lá que meu aliado já está lutando velho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tá Todos meus arqueiros eu quero vocês focando Nesse grupo de mortais aqui Que é a infantaria mais forte que eles tem Nesse grupo de mortais O nosso orc O nosso orc O nosso Orc O nosso Orc O nosso subor vem pra cá Preciso de um Um general ali perto A aranha pode Sei lá Vem pra cá Passagem de perto aí que tá vindo gente A batalha é derradeira, começa Vamos jogar um debuff nessa galera que tá lutando aqui Um debuff pra todo mundo Todo mundo vem pegar esses devastadores aqui agora Se não sumir agora esse grupo aqui, a última vez eu deixei 7 e eles saíram vivos ainda Faz questão de perseguir até o último de vocês 4, 2 Tá, 2 tá ótimo, não é possível que vai sobreviver com 2 Ai caraca, é muita gente Tá, é hora da gente desviar as flechas pra cá Tem muita infantaria vindo aqui Minha catapulta também pode mirar aqui A aranha tá segurando aqui uma galera Mais uma lua aqui Se tudo der certo, sim É, não foi suficiente pra ganhar ali não Tem muito anão ainda Lado esquerdo aqui até que a gente ganhou bem Vamos franquear com todas as unidades aqui desse lado Deixa essa galera perseguindo aqui Quem tiver correndo E com certeza tá vindo mais unidade deles ainda Porque o máximo é 40 Mataram o meu chamã? Rápido assim? Rápido assim? A minha aranha tem que me dar uma força aqui Vamos lá, vamos lutar até o último Goblin aqui Será uma morte gloriosa Todo mundo tirando flechas nesses mortais aqui Até que eles fujam E os bichos é ruim de fugir hein Quanto a gente já matou? 1.500? Até que não tá ruim não hein Esperavam uma derrota devastadora aqui Até que... Estamos sobrevivendo Na medida do possível estamos aí Vem pegar esses aniquiladores aqui agora Que tão atirando a gente O meu general precisa sair daí Urgente 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 Só fiquei triste que o meu chamã morreu né E eu nem vi Você joga ali em cima daquela galera Parece que os imortais finalmente estão querendo correr agora A Lidenas tá em dois ainda deles né Ainda tomando muito tiro aí dos aniquiladores Vamos ver se consigo dar uma ajuda aqui Enfrentando esse senhor deles aqui Espera aí Eita Aranha Aranhazinha aqui Pode continuar perseguindo essa galera aí Tem um monte deles fugindo Nossa aranha Aranhazinha aqui na hora que fugiu Alcançamos alguns aniquiladores dele ali Mas não vai ser o suficiente não O general deles tá quase morto Quase, quase mesmo A Bartwing vai voltar um com vida cheia né Mas O importante é que a gente mate eles pra baladeirança deles Mesmo que a batalha esteja praticamente ao lado deles né Tem outro general ali quase morto Vamos lá pegar ele Muita coisa acontecendo nessa batalha meu Deus Ixi, correu um general e acabou Uma boa batalha Ih, sobram uns fanáticos aqui Que nem usei a habilidade deles né Que é as bolinhas de ferro aqui Interessante, foi legal, foi legal Mas felizmente Esse é o fim do Furatripa gente Ok, infelizmente não deu A gente conseguiu machucar bastante o exército dele Mas não foi o suficiente pra alcançar a vitória Temos dois general dele bem machucados Mas Não foi dessa vez Quem sabe nossos outros vassalos que consigam finalizar O Furatripa está vivo ainda aparentemente Será? Está vivo ainda Furatripa, conseguiu escapar Ou não? Ai meu Deus, Furatripa Ih, meio a meio hein Meio a meio hein Hum Meio a meio sem magia Com um monte de fantaria machucada Bom, tentei resolver pra ver se dava sorte né Não deu certo Mas eu vou lutar então Vamos tentar fazer a última defesa do Furatripa de verdade agora Contra o Lothar Bubônico Tem que ser justo o senhor que está com mais vida Pra vir aqui lutar comigo né Mas, vamos lá Ele tem duas cavalarias aqui Vou ter que tentar derrubar essa artilharia dele bem rápido A infantaria até que vai ser tranquila Pro que eu tenho aqui Vamos ver o que eu consigo fazer aí gente Vamos lá Ok Esperar eles verem pra cima de mim Não vai ser a melhor estratégia do mundo Já que eles tem artilharia Então eu vou ter que ir pra cima deles Vamos tentar ser um pouquinho inteligente aqui E esconder a nossa galera aqui Vamos colocar essa galera aqui Bem escondidinha mesmo Junto com os arqueiros Pra chegar destruindo aqui eles na lateral Aí eu vou colocar esse exército aqui A minha cavalaria vai esperar aqui do outro lado Escondida também Eu também tenho uma artilharia aqui ainda Uma areia machucada que eu provavelmente nem vou usar Porque ele está com 400 de vida Tadinha Vamos lá Vamos ver o que que sai dessa batalha Vocês todos tem que espreitar né Não vocês não Você tem Então vem pra cá Vem pra cá Eita já começaram a atirar Atira nos devastadores deles aqui Vem aqui pra trás Vou pegar a artilharia deles Envolve aqui umas aranhas Pode correr lá Antes que esses centauros alcancem vocês Eu devia ter colocado os arqueiros aqui Perto de mim mesmo Provavelmente eu perdi a aranha pra esses centauros aqui Mas eu tenho que tentar ir pra cima Todos vocês vêm pra cá Perdi minha espada do tormentador também na batalha Acho que vai dar tempo de invocar uma aranha Talvez Se der tempo talvez ela sobreviva Vamos ver Vai, vai, vai Dois, um Deu, deu, deu Os arqueiros chegaram aqui Vem em outra coisa Deixa a galera cuidar desses aí Pode mirar nesse outro grupo aqui agora Lançador de foguetes dele já era Meu general fugiu Eu acho que invocar outra aranha não vai dar tempo mesmo O aranha tá lutando Botou uma galera pra correr Me ajuda aqui Vou pegar esses escravos orques Rápido, rápido, rápido Invoca aqui as aranhas Rápido, rápido, rápido É, acho que não deu mesmo É, acho que não deu mesmo Bota esses aqui pra correr agora Bom, meus vassalos vão terminar de matar eles Não tem problema Assim, ficou triste de perder o fura-tripas Mesmo ele não tendo uma história Ele tá com a gente faz um tempo já Aí me deixa bem triste Tem mais uma aranha pra invocar ainda Se fosse o senhor machucado deles Talvez eu teria mais chance de ganhar esse aqui Porque aí eles não iam ter Tipo, nem o bônus de liderança direito E eles iam poder usar Vão voltar aí Vão voltar aí, preciso de vocês aqui velho Mesmo que não sirva para os ladrões chinhosos aqui Reduzir a velocidade deles já ajuda Vamos juntar ali naquela bagunça ali agora Eu vou só acelerar agora Porque não tem porque ficar enrolando A batalha já praticamente acabou Saudar a nossa mega aranha lutando aqui ainda E não deu Adeus fura-tripas Se não fosse pelo general de vida cheia aqui Esses centauros e esse bicho voador aqui A gente teria ganhado Mas felizmente Fura-tripas não deu tempo de pegar a imortalidade para ele Então ele nos deixa Nessa campanha Todo mundo digitando F nos comentários Em respeito ao fura-tripas Que lutou bravamente até o seu amargo fim Tentando proteger seus vassalos Dos lances cheia de sangue Agora é com nossos vassalos aí Para tentar terminar a situação aí Vamos ver Esquece o que eu falei Nossos vassalos são inúteis Até aí nenhuma novidade também Perdi a espada do atramentador Tecnologia pesquisada Os orcs gostam de bom fatiador Gostam de sentir o peso avantajado de arma em suas mãos Ao pulverizar os inimigos com ela Todo mundo ganha força de arma 10% aí O que eu posso pegar agora que vai me ajudar a lutar contra ela? Aqui, a armadura mais 10% contra a infantaria É bem interessante Vamos pegar esse aqui Vamos melhorar a munição da artilharia O musg está chegando Agora que o musg soube da derrota do Do fura-tripas Ele está vendo aqui Putaço para cima Vai bater em todo mundo que estiver aqui em cima O que você quer? Não vai fazer inimigo de aliado Vai chegar e atropelar quem estiver na frente dele Coloca esses aqui Uns trolls aqui Mais um post de recrutamento para a gente aqui Se precisar Vem para cá E aí a gente vai atacar aqui o Henrique Que não está com um exército dos melhores também Então o mucilão vai querer vir para cima da gente também Vem para cá 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 Acho que sim Tem 20 na guarnição aí Acho que é a única cidade que Sartosa tem Aí já destruiria mais uma facção Com isso Infelizmente Infelizmente não era a Nessa que está aqui né Então não vou ganhar o atributo dela Que maravilha Ah que maravilha né O bug clássico que você Está atacando por um porto Você chega do porto Você tem o alcance de sol para subir e atacar Mas aí de repente o jogo fala Não você não tem alcance Mas esse jogo cara Sério É uma relação de amor e ódio Não tem como especificar melhor que isso É tanto bug velho TANTO bug Que se não fosse um jogo maravilhoso de universo de fantasia A gente já teria derropado faz tempo de jogar isso Pega aqui a mina do ferro negro Pega aqui a mina do ferro negro Perdi meu gigante Foi isso mesmo? Resolução automática Acendo em resolução automática O cavalo de javaleiros Não põe esse aqui Vai melhorar os javaleiros Aí a mina do ferro negro Vou passar de volta aqui para os presas vermelhas Cadê os presas vermelhas? Minas do ferro negro Tá de volta o Warfang Espero que você aprenda com seus erros E faça alguma coisa de útil na próxima vez Tá Bogiruba já mexe em você Largug também O Azumba também Os javaleiros Ahn... Os javaleiros Vou pegar mais esse aqui Quem são as infantarias Pegar uns quatro deles Vou pegar uns quatro deles Agora vou ter que montar outro exército de goblins para compensar o furatribas que eu perdi Triste Triste meu Agora eles vão me atacar, é óbvio né Vou recuar aqui Quando o turno voltar para mim Quando o turno voltar para mim eu ataco eles Fazer o que né Dá para adivinhar o bug O que vai acontecer no bug com você Você põe o mouse em cima O jogo fala Você tem alcunhas para atacar Você ataca Aí do nada ele fala Não, você não tinha não Eu estava só enganando você Fica difícil assim Eles vão ter muita coisa para arrumar no segundo jogo para o terceiro viu Só na esperança ao máximo Para que eles arrumem o máximo possível Esse jogo tem um potencial enorme de durar muito tempo com mods Não igual Skyrim né Porque Skyrim é muito mais que um RPG Mas com mods Juro que ele vai viver muito Se eles arrumarem os bugs direitinho O caos finalmente está indo para ofensiva aparentemente Sartorel e o Arkham veio aqui atacar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ó Ó Muito bom, derrotou dois Esse aí não tem força pra fazer cerca Em cara da caraca sozinho Ele vai fugir, é óbvio Uau Bom lutar aquela batalha que eu não iria Então, paciência Se eu perdi Vamos pegar aqui mais javaleiros Pegar mais uns três Ó, a zumba vem pra cá Musgue Vem e marcha Eu quero que você encoste nesse cara aqui Pra que ele não fuja Você vai vir aqui bloquear ele Pra ter certeza que ele não vai fugir Boa Agora que ele não foge pro lugar nenhum mesmo Tá, Gringor Ataca aqui Não é Aranesa ainda Eu já vou lutar Só deixa eu mexer outra galera aí Bogirub Pega aí a cidade de Grungzint Para de cobrar renda Se eu fizer o Cerco Eu não tenho certeza Quem que ataca primeiro Se é o Urzeg ou o Henrique Porque se for o Henrique Ele vai querer me atacar em campo aberto Se for o Urzeg Ele vai me ajudar no Cerco Porque ele tá do lado Então Eu vou tentar E aí Aí complicou Aí complicou Legal pra mim Não estava esperando Que fosse ter um exército aí Poxa, perdi um senhor de bombeira Estandardes da disciplina Aqueles que vão ganhar Com a estandardes da disciplina Fazem o seu melhor severo Da imagem estampada na bandeira Cientes que deverão lutar Sem jamais demandar Beleza né Galera que tá Demais agora Dos inimigos Vamos pegar esses Follow-Oms aqui Vamos montar um exército Bolado pra ele aqui Vamos pegar Quatro desse Tá difícil gente Realmente não contava Que os caras Ia ter um exército Escondido ali Triste Eu perdi ele Porque não deu tempo De ele pegar Imortalidade do Inferno Largo Perdemos dois heróis Em combate Nessa parte Triste Mas tá saindo Um exército Boladíssimo Aqui daqui a pouco Também Então gringor Vamos lá Matar a galera De Sartosa aqui Antes de encerrar Porque o vídeo Já tá ficando Meio grande Vamos lá Ok Vamos atacar Essa região aqui Pra nossas artilharias Ter mais chance De acerto Já que não temos Muitas coisas Pra colocar Dentro do portão Então Vocês Esperem aqui O Borgut E o gringor Vão subir aqui Os grandãos Fica aqui Vocês três Aguarda aqui Vamos lá Gringor Vem aqui O Borgut Se eu conseguir Posicionar a escada Aqui Ótimo Aí Aí Um Arque Negre Aqui Um Outro Arque Negre Aqui Os outros Dois Espera A chance De subir Agora Temos aqui Como acertar Sirenas Sem Sem preocupação Vamos ver Como é Que está Zang Já O artilheiro Hoje E Eu vou tomar Uma magia Aqui É Aquelas Artilharias Lá Nada De mais De mais Í Í Í Í Í Í Í Í POU Top Foi três Favala Quer dizer Já estão mortos Não pode faltar Essa piada Com morto vivo Nunca pode Você que tem Um 15 Terror Espírito Tem dois Morteiros Que vão ser Bem chato De lutar Então Vai ser a minha Maior preocupação No momento Cadê Esse vampiro Dez Sinceramente Não sei dizer Que esse aqui Não tem Essa magia Vem uns três Grandão Aqui Quebrar o portão Para mim Termina de matar Essas sirenas Aí Gringor Que eu preciso Que você vá Lá embaixo Matar Aqueles monstros Acho que já está bom Vamos pegar esse general Deles aqui Tá jogando Tá jogando Porque aguenta brigar Chega aí É o que eu falei Para vocês Que o gringor Tem problema De enfrentar monstros O bicho encostou nele Ele voou Para um general Do tamanho do gringor Não deveria ter Acontece isso com ele Acho que eu falei Desse problema Para vocês Nas primeiras partes Da campanha Vou ter que encostar Bem no muro Aqui Para a gente Se proteger Dessas Desses ataques De morteiro Dessas Gringor não está conseguindo bater ninguém, só bate alguma coisa gringor, pode ficar sambando Meu Deus do Céu cara Isso, obrigado Borgut vai lá do outro lado pegar aquele espectro da artilharia ali Mesmo estando coladinho no muro aqui eles estão conseguindo acertar Queria ter artilheiros tão bons quanto esses Algum cadáver explodiu aqui no Gringor Se eu conseguir chegar ali com o Borgut do outro lado seria muito bom Vem vocês aqui também desse lado Javaleiros aqui que também são antigrandes Tá, agora dá para chegar naquele espectro da artilharia, vai lá Portões foram destruídos Agora é entrada no sopapo, vamos lá O General deles aqui saiu de perto de mim O General deles aqui saiu de perto de mim Provavelmente eu perdi infantaria nessa batalha aqui O Guarnição está bem forte Ainda mais com a minha artilharia atirando em mim mesmo quando eu pedi para ela atirar lá atrás né O Gringor ele é horrível para lutar contra unidades monstruosas Horrível Mais uma vez Mais uma vez, ele está me ignorando né Borgut Tem uns bombardeiros aqui querendo brigar Vamos lá Vem vocês Vamos lá Vem vocês Vem vocês Vem vocês Vem vocês Vamos lá Vamos lá Voce Um Por que porquê Lala Lala Agora Faltou só um fantasma árvore do Grieger Só um Pronto, acho que agora foi Agora falta essa trupe aqui E aí acho que não vai ter ninguém para atrapalhar de eu pegar o general deles Desce aqui vocês grandão Vamos lutar aqui contra esses Promete... não é Prometecos É Prometecos É que é a trupe, não são só os Prometecos Um bicho deles aí pra fora Lutar no meio dos meus grandão Praticamente se matou Não tô acreditando Mas eu acho que o Grieger vai morrer Incrível não? Tudo isso porque ele tá enfrentando dados monstruosas Como eu disse, ele é péssimo contra dados monstruosas Porque ele fica sendo quicado igual uma bola de ping pong Para lá e pra cá Ele não bate Aí é só ficar apanhando E tipo, os estados dele aqui são absurdamente fortes E mesmo assim ele tava quase morrendo Então a gente pega o general dele aqui gente Também outro parâmetro espiritual Agora é o resgate do Borgutti que foi pego ali por um monte de gente Vamos lá, agora é o resgate do Borgutti Esse aqui então Se o Grieger tá sofrendo, imagina ele Só mais um tapa, Grieger Só mais um A gente morreu Agora a galera derrete Derreteu Vamos vir aqui agora ajudar aqui atrás Ignora todo mundo aí Passa por cima deles Passa por cima que tem monstro ainda Ignora javaleiros, passa reto Tem duas unidades bloqueando vocês aí A minha atireira quer me matar Ela quer mesmo me ajudar a me matar Todo mundo se contra o Grieger O bicho já sofre pra lutar contra um monstro Imagina contra 47 Quanto de vida você tá, Grieger? 430 Tem um herói fantasma mórbida ali ainda Borgutti, é bom você nem lutar também Você tá todo zoado Vou pegar esse assombroso fantasma mórbida aqui vocês Quanto vocês ainda tem pra estar lutando com tanta vontade 130 Caraca Caraca Provavelmente porque esse outro general aqui Driz ainda tá vivo né Esse herói Não poderia riscar colocar o Grieger lá perto que... Vai sofreu o bichinho O 6 é pra pegar essa galera aqui mesmo Mano, ainda tem munição nesse negócio comum velho Tá atirando desde que começou a partir 3 minutos já Agora vai vir outro ali ainda Agora vai ficar bom o negócio aqui hein Tá bem vocês ajudarem aqui vai Senão a batalha não vai acabar nunca velho Tem outro grupo aqui desses aqui ainda Vamos lá pra cima desses Que esses aqui vocês vão ter mais chance de matar Deixa que os grandão cuidam desse aqui Vamos dar uma flunqueada nele aqui Grieger Se ele não acertar você tá tudo certo Tá derretendo Vou ter que dar uma pausa pra recrutar aqui daqui a pouco Depois dessa batalha né Tente coisa que eu perdi aqui fio Eu lembro que são só regiões que eu não tenho reposição nenhuma pra lutar Ai me ferra muito Tá bem a minha batalha ainda vou acelerar sério Não é possível um negócio desse Quer roubar rouba mas rouba pra direita né velho Ok perdi uma galera de infantaria aqui Mas só a gente recrutar todo mundo depois Não tem problema Perdi os grandão zangados hein Triste Tá eu vou spoiler e ocupar pra ganhar esse 20 mil aqui Anel de rubi da ruína Marro conjura uma bola mágica de fogo em ebulição e lança sobre um inimigo próximo Pirata Sartola destruído Vamos colocar aqui um negócio de reposição que não tem Então esquece Repara isso Já tem um negócio aqui pra recrutar o arque negro Muito bom Esse aqui pra dar a imaculada Tá então pega três desse que eu perdi Um arque grandão Por enquanto é isso Aqui no penhasco negro eu vou começar a montar outro exército de goblins Aqui eu posso recrutar na real? Nem sei Não posso Agora eu vou montar o exército de goblins da floresta Vou deixar ele aqui na aranha já Tem uma amanteza reduzida aí Tá vamos colocar aqui pra ele quatro aranheiros Quatro aranheiros à distância Quatro arqueiros goblins Quatro goblins de lança da floresta Dois desse E o último slot Maranha Aracnarok Então é o exército completo Não é o mais forte do mundo Mas serve pra atrapalhar alguns Vai ter rebeliões aqui ainda Provavelmente esse exército sumir Porque eu tô com menos de Ah não, tô com 17 certinho Mas talvez suma Eu acho que tem que ter mais que 17 Pode voltar a cobrar a renda aqui 24 mil de renda Aí depois de muita volta O gringor tá de volta aqui na Nas regiões aqui Sem ser no deserto Fica mais Fácil de atacar Porque os desertos das regiões É muita região Pra um território muito aberto Aí fica muito vulnerável Precisa atacar com um único exército Aqui é mais fechado Que tem as montanhas e tal Então por a gente ter caminho Do subterrâneo É mais seguro da gente ficar andando Mas não esqueçam dos heróis Que morreram nessa parte Infelizmente né É mais seguro do subterrâneo Stirland e Everland voltou e quer atacar as mãos sangrentas Stirland e Everland voltam o tempo inteiro Bom, mesmo tendo sido uma derrota contra os anões do caos ali A batalha que foi mais grandiosa, foi uma boa batalha E é isso que importa no final, se divertir Mesmo que você acabe perdendo uma campanha um dia Se você fizer boas batalhas e se divertiu, é o que importa E o estrago deles não foi tanto assim Enquanto eu estava esperando Por que eu estou com visão dessa galera? Quem está indo atacar eles aqui? Não estou compreendendo Mano, o Gorbadia é insano, o que ele está fazendo ali? Tanta coisa fazer aqui atrás Eu mando ele para um lugar e ele vai completamente para o outro E aí, você dispersou mesmo? Dispersou Bom, gente, então vamos começar essa parte por aqui E na próxima parte continuamos o ataque aqui no Velho Mundo Dessa vez talvez chegar com o Gringo lá perto Não perto, acho que a gente não vai chegar perto na próxima parte Mas começar essa aproximada da invasão do Arkel Que já faz muito tempo que ela está rodando por aí parada E só está acampalhando com a corrupção E a gente tem que acabar com ela Para essa corrupção parar de crescer Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringo Pé-de-feira Até a próxima e falou E aí